isso bom dia a todos bom dia professor vocês como vocês sabem eu talvez saibam mas eu sempre tive envolvido com pesquisa multidisciplinar multidisciplinar e de uns tempos para cá isso vem sendo uma preocupação constante minha cada vez mais e esse curso e esse projeto que eu vou apresentar aqui são resultados disso durante muito tempo durante toda a minha carreira eu tive envolvido com congressos e projetos multidisciplinares e na realidade o que eu entendo por multidisciplinar nunca foi atingido em todas essas experiências e a minha pergunta agora é por que então nesse que eu me proponho fazer hoje é fazer uma revisão da do do arcabouço de informação e organização e usar essas ideias de sistemas geral de sistemas e de organização para tentar estabelecer um modelo e uma discussão do próprio processo de fazer ciência do próprio do que se faz ao se fazer ciência e isso é uma coisa que nos últimos dois anos adquiriu um nome está adquirindo um nome que é meta ciência ou meta meta pesquisa no sentido de ser uma pesquisa sobre a pesquisa sobre o fazer ciência mas a diferença aqui é que eu tenho eu tenho me dado conta há muito tempo de que as pessoas que discutem isso do ponto de vista epistemológico e coisa desse tipo elas meio por uma tradição cultural na realidade elas abstraem do fato de que nós somos seres humanos em que nesse processo todo existe um um agente central que é o nosso cérebro o nosso cérebro se altera com o que a gente aprende hoje em dia a gente sabe muito sobre isso e e aí a pergunta é a seguinte como é que o processo de aprendizado altera o cérebro e como é que essas alterações se processam ou se 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 apresentam quando a gente está trabalhando com um grupo em princípio que deve ser multidisciplinar certo então essa é a ideia desse desse projeto e do curso eu espero que a gente vou voltar a essa a essa motivação eu vou descrever aqui uma um início depois no meio na quarta-feira eu vou voltar a isso para depois que eu ensinar aí uma série de de conceitos que são importantes para poder descrever isso então se você a gente olha para 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 como a humanidade como o ser humano aprende a gente tem algumas algumas coisas importantes né alguns domínios de discurso importantes que são a filosofia a ciência e as religiões eu me lembro basicamente são essas e que afetam na realidade a nossa forma de pensar nesse sentido de que isso está sendo enumerado então agora existem diferenças fundamentais entre a entre como as religiões e a filosofia e as ciências tem a aquisição de conhecimento tá certo nas religiões e eu aqui estou considerando religião como um fenômeno não como uma instituição é em princípio a a o conhecimento ele provém de uma fonte e que pode ser a própria natureza no caso das religiões mais mais naturais digamos assim mais antigas e mais voltadas ao meio ambiente ou pode ser através de um conclave de um grupo de gente que se interpreta como como que se declara intérprete da do conhecimento da sabedoria que é o que acontece nas religiões organizadas e que tem uma igreja que tem pessoas uma ou mais pessoas responsáveis para dizer o que é certo e o que não é certo já a ciência e a filosofia elas agem de forma diferente né e como que elas agem no caso da filosofia a gente a gente tem que aparece uma 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 atividade fundamental que é o diálogo e a discussão então o pressuposto básico das filosofias em geral da filosofia como um corpo de tem alguém que 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 levantou a mão o que é que levantou a mão para falar o que então eu aos diálogos e e da filosofia a verdade o conhecimento ele provém ele resulta desses diálogos né como a gente sabe né da história da ciência a ciência no início se chamava filosofia natural e e ela deriva da o discurso da filosofia dos métodos da filosofia no sentido de que também a gente tem diálogos também a gente tem discussões que geram verdade e mas aqui existe um componente a mais que não é um ser humano e que é a própria natureza por isso o nome original de filosofia natural e e aí a gente tem que descobrir como é que descrever como é que o diálogo com a natureza se processa dentro das ciências para poder é é é obter conhecimento e basicamente isso tem a ver com observação experimentação como a gente conhece então o que que se a gente olha isso ao longo do tempo como é que isso aqui aconteceu a gente tem umas comparações interessantes eu tô só pra de trailer aquilo que eu vou discutir então por exemplo você tem as as religiões mais antigas depois aparece filosofia depois aparecem as religiões organizadas né e com isso o cérebro humano se alterou durante esse período todo né quer dizer e agora a gente tem meta ciência tem o mundo digital que não tinha antes e tudo tudo muda por exemplo como a gente fazia ciência antigamente né você tem os gregos você tem os diálogos que introduziram os diálogos principalmente foram introduzidos na Grécia tá certo e e e e e depois né quer dizer esses diálogos passaram com e aí entra a técnica entra a parte de de artefatos por exemplo quando se inventou imprensa de Temer imprensa em 1450 aí os diálogos passaram a deixar de ser orais pura e simplesmente e passaram a ser também escritos e aí você começa a escrever livros e cartas e e outras coisas mais que que ficam para posteridade cartas e cartas e artigos né e etc e tal mas as discussões entre os próprios cientistas ainda eram através de 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 cartas né e é uma coisa interessante que essa discussão apesar dela ter existido no início da internet ela hoje em dia não é muito feita na você não troca mensagens com as pessoas hoje em dia o o para discutir ideias e a pergunta a minha a questão é interessante porque tem todo um aspecto ambiental e cultural atrás disso que que exatamente essa ideia do estudo de tentar entender por que isso né porque que você não não tem mais aquelas discussões saudáveis e extremamente profícuas que haviam antes entre as pessoas nem 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 via escrita nem via nem nos congressos congressos hoje em dia eles são praticamente um uma janela uma vitrine para o que foi feito e não para o que está sendo feito para se discutir perspectivas maiores o que aumenta o isolamento e diminui a possibilidade de você ter alguma coisa essencialmente multidisciplinar então esse é o problema e a motivação do porquê desse estudo então a gente vem aqui e o importante é lembrar que atrás desse da filosofia natural né existe um ciclo que é a imaginação humana humana entende aplicada a natureza quer dizer a imaginação o discurso aplica cria os experimentos cria as observações e depois ela 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 pega o resultado das observações que são em geral coletivos e isso é uma coisa importante e tanto a filosofia menos a filosofia mas mais a ciência a filosofia natural ela é uma atividade coletiva quer dizer o conhecimento é obtido coletivamente contrariamente às religiões mas as religiões são importantes no sentido de que elas afetam a cultura e o pensamento humano afetam o cérebro e indiretamente afetam o que é feito dentro da ciência do ponto de vista cultural dependendo do dependendo do da religião e a gente pode ver isso muito bem hoje em dia se você olhar para os vários países e ver as culturas que são mais religiosas ou menos religiosas e ver o que é feito em ciência nelas então é bem diferente muito diferente como as pessoas se comportam no meio científico dependendo da da cultura religiosa do local do ambiente do país no caso então essas coisas são a motivação desse 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 projeto de pesquisa e por que que isso é importante porque a a a a a a gente precisa de ter essa criação coletiva para ter essa criação coletiva a gente vai ter gente de diversas culturas vai ter que num certo sentido amalgamar isso da melhor forma possível então aí a pergunta agora é qual é a melhor forma possível se obter um grupo multidisciplinar é essa pergunta que está por trás de todas essas ideias e uma coisa importante nisso é que desde do meio do meado do século passado a gente sabe que a representação dos fenômenos ela não é única a representação você tem várias representações do fenômeno para 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 a mesma coisa e os fenômenos nos fenômenos multidisciplinares de natureza multidisciplinar onde a gente não não pode não pode resolver sozinho quer dizer nenhuma disciplina nem um ser humano tem conhecimento para abarcar todo o fenômeno isso torna-se crítico entende quer dizer como você juntar essas ideias quer dizer nesse caso aqui por exemplo a gente tem uma realidade tem dois representações então e tudo isso aqui é verdade quer dizer não existe conflito entre essa representação e essa representação e isso é fácil de ver porque o fenômeno é simples mas quando você tem um fenômeno mais complicado como essa parábola dos oito sábios demonstra a gente tem uma 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 coisa diferente por exemplo aqui essa parábola dos sete sábios cegos esses sete esses oito sábios são cegos eles são chamados numa uma uma cidade para descobrir uma coisa nova que tem lá e essa coisa nova é um animal e eles na sua cegueira eles olham uma parte do animal e cada um descreve uma coisa certo de uma forma diferente um diz que parece um tronco outro diz que é um cilindro outro diz que parece uma cobra outro diz que parece uma uma lança e eles na parábola eles terminam brigando e se desentendendo completamente a respeito do que eles estão vendo né porque porque eles não se comunicam então a pergunta que coloca a lei portugal nessa motivação dessa pesquisa é o seguinte e se esses sábios se conseguissem se comunicar quer dizer eles não se comunicam por uma série de fatores mas se eles conseguirem se comunicar eles obviamente que como todo bom cedo ele tem uma ideia muito precisa de direção e se um fala com o outro eles sabem que a posição em que eles estão localizados fica mais aparente então por exemplo um não vai discutir com o outro porque ele está vendo coisa diferente mas ele sabe que está em lugares diferentes não está olhando propriamente para o mesmo objeto para o mesmo fenômeno então aí começa a ter uma ideia de criar uma imagem total do que está sendo pesquisado e essa ideia da multidisciplinaridade em toda sua essência para chegar lá e para chegar para poder discutir isso melhor eu vou começar do começo então discutindo o que é fenômeno e então o fenômeno quer dizer qual é a diferença entre o fenômeno e o objeto você tem basicamente o fato de que se uma coisa não se altera a gente tem a tendência de dizer que é um objeto e se a coisa se altera se existe mudança em algum aspecto a gente diz que é um fenômeno certo por exemplo essa essa não sei se eu vou conseguir passar o filme essa essas duas imagens aqui essa e essa parecem objetos mas se eu faço isso isso andar na realidade no tempo então você vê que o tempo aqui é fundamental porque tem ele que está associado a mudança a mudança te dá uma noção do que é um tempo e aqui a mesma coisa quer dizer o que parecia antes uma um monte de areia em cima de uma mesa quando começa o movimento a gente vê que tem uma circularidade e aparece outra coisa completamente diferente mesmo acontece numa mesa de bilhar em que se não tem ninguém jogando não tem fenômeno se tem alguém jogando então ela é um fenômeno possível de estudo muitos outros casos iguais você tem escoamento de fúmulo nesse fase química etc que só resultam fenômenos caso esteja mudança caso a gente possa perceber a mudança porque muitas vezes essa mudança é tão lenta que no espaço de uma vida a gente não percebe mudança a gente não vê nada mudando e aí vai achar que vai ter a tendência de achar que é um objeto coisas mais complexas ocorrem por exemplo quando você tem sistemas ambientais em que você tem sistemas você acha que o sistema está lá desde que o tempo é tempo você muitas vezes esquece de que os tempos característicos de alteração daquele sistema são muito grandes e a gente não percebe mas que há uma certa mudança então e por outro lado a gente tem fenômenos que umas ondas que são perturbações em cima de certas coisas que se repetem que são estáticas por exemplo o movimento de uma partícula na onda ele é circular e praticamente uma partícula do fluido ela não se altera muito ela não se desloca muito do local de repouso dela isso é uma coisa interessante porque as ondas ao mesmo tempo que elas são fenômenos uma onda pode interagir com outra e se eu uso esse esquema básico do que é um fenômeno por exemplo então no esquema básico de um fenômeno eu tenho observação claro que eu tenho que dizer que alguma coisa mudou eu tenho uma região que eu observo que é meu foco eu tenho os componentes que interagem e se alteram alteram as perspectivas de o que é observado os aspectos que são observados então baseado nesse esquema uma pergunta se coloca interessante porque eu posso ao mesmo tempo ter um objeto que provoca uma onda por exemplo uma lâmpada se acende a lâmpada ela provoca 20 ondas ou um barco que passa de cima do mar cria ondas também mas por outro lado duas ondas podem interagir entre elas então elas são também uma espécie de objeto aí as coisas ficam muito ricas e a gente pode fazer muita coisa a respeito então já na física quântica você pode ter qualquer qualquer entidade que faz parte de um fenômeno que é analisado quânticamente ele pode se comportar como a gente sabe como partícula como onda dependendo do local e das condições que a tanto de observação quanto de ocorrência do fenômeno então basicamente no que se segue eu vou tomar isso aqui como paradigma de um fenômeno que é um conjunto de coisas que interagem e interagindo elas alteram os aspectos e é importante de notar que essa frase que mudanças resultam das interações é uma hipótese uma hipótese ontológica muito básica e que a gente deve ter ao analisar qualquer coisa que se falhe ou que se mostre qualquer resultado e manter isso em mente porque mas é fundamental por todo o discurso que eu vou falar daqui para frente que as mudanças provêm sempre de interações então um fenômeno essas coisas que interagem elas podem ser uma série de coisas historicamente na ciência podem ser partículas subatômicas podem ser átomos podem ser moléculas podem ser macromoléculas podem ser reagentes químicos podem ser ondas podem ser corpos podem ser organismos e para cada um desse tipo de componente que interagem de coisa que interagem você tem um tipo de fenômeno uma classe de fenômeno que tem certas características que a gente não vai entrar em muitos detalhes aqui mas vai falar muito a respeito então para você identificar um fenômeno o que é importante quer dizer no caso da física o movimento é sempre um comportamento primordial que parece você para a gente descrever e observar mudanças mas de qualquer forma a caracterização de um fenômeno ela exige a observação sem um observador quer dizer que mudou e esse observador pode ser um pode ser qualquer outra pode ser um artefato também sem alguma coisa para dizer que mudou a gente não consegue saber se tem um fenômeno ou não tá certo então e essas coisas podem se organizar em classes como a gente vai ver daqui a pouco os próximos slides mas por quê porque moléculas interagindo em geral querem dizer um fenômeno químico mas também pode ser físico porque eu posso ter moléculas que não não reagem quimicamente que formam um gás que tem as propriedades físicas desse gás e sem que se a gente considere reações químicas ou sem que haja reações químicas agora se eu estou falando de reagentes aí eu já estou pressupondo que há reações químicas só que um reagente tem certas características que não apesar de ter moléculas dentro dele isso é uma explicação a posterior em geral um reagente ele é uma espécie de contínuo de fluido de sódio tá certo bom então a gente pode definir um fenômeno porque desculpem aqui deixa eu concertar isso então é um tipo de fenômeno definir um fenômeno como sendo uma 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 quíntupa onde eu tenho as coisas né que interagem eu tenho as interações eu tenho que descrever as interações dizer que mora isso corre tem uma coleção de observadores que simplesmente indicam indicam o que muda como muda e eventualmente mais coisas mas em princípio só que alguma coisa muda né e eu tenho um tempo mínimo né o o intervalo de tempo né que os observadores precisam para detetar mudança né e isso depende de muita coisa de tecnologia de aparato de observação e coisas desse tipo é bastante complexo mas o fato básico é que esse tempo mínimo quando comparado ao tempo característico do das mudanças que ocorrem dentro do fenômeno ela indica se eu vou ver o fenômeno como um fenômeno ou como um objeto né então isso aqui é bem complexo e não é um número em geral nem tal nem teta teta é teta é um intervalo de tempo mas tal pode ser uma descrição muito complexa né de como os tempos se distribuem dentro do fenômeno então com isso eu posso começar a pensar em olhar de forma mais formal entre aspas mas de forma mais simbólica e o fenômeno do 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 o fenômeno do perdão o processo de aprendizado a respeito da natureza né porque isso aqui subjacentemente é o que eu estou falando eu estou pensando num fenômeno como uma coisa da natureza né coisa natural e passível de ser estudado pelos métodos científicos então é com com isso a gente consegue pensando em termos de interações de de coisas o que coisas interagem e com o que que é o que que acontece o que que é trocado o que que muda durante a interação né a gente pode só com isso sem sem mais nenhum nenhum sem sem mais nenhuma elucubração a respeito dos tempos e dos observadores a gente pode classificar a gente pode ter uma classificação essa classificação não é única como a respeito do que que acontece então por exemplo quando eu tenho entidade do tipo partículas corpos e campos né e eles em física portanto uma partícula pode desde que duas coisas estejam próximas elas interagem então não existe nenhuma nenhuma nenhum vínculo nenhuma nenhum empecilho né para duas coisas se interagirem quando eu mudo para para química né eu tenho eu falo agora de substâncias e multidões de coleções de moléculas a gente já sabe que do ponto de vista físico elas vão interagir sem restrição mas do ponto de vista químico no sentido de haver uma reação química ou ocorrer uma reação química aí nem todo mundo interage com todo mundo um ácido não interage com outro ácido em geral mas interage com uma base e aí as coisas passam a ter as coisas que a gente tem desculpem as coisas que a gente tem aqui elas passam a ter ficar coloridas e ter classes e ter tipos né e com isso você pode descrever o que que é trocado por exemplo em química o que que é trocado quando você tem uma interação uma molécula se transforma no outro molécula como a gente vai ver daqui a pouco eu posso dizer que isso houve uma uma reorganização das moléculas através da reação química perdão uma reação uma reorganização dos átomos contidos nas moléculas através da reação química em geral nessa classificação os fenômenos de um nível mais alto dependem dos de um nível mais baixo essa classificação é bastante imediata e tem muito a ver com as próprias disciplinas científicas né e então por exemplo a biologia depende da bioquímica a bioquímica depende da química química depende da física mas elas não são a mesma coisa o que é importante em bioquímica não é é mais do que o que é importante na química e o que é importante na química difere bastante do que importante na física apesar de que fenômenos físicos ocorrem como parte das reações químicas como parte dos eventos biológicos e por aí então reparem que isso a gente pode fazer essas coisas só pensando numa pequena formalização num esquema simples do que é um fenômeno mas aí como é que a gente descreve essa ideia do fenômeno dessa forma eu vou copiar isso para cá porque ele 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 permite que a gente comece a pensar sobre o processo de como a gente estuda os fenômenos está certo e a primeira parte desse processo é delimitar o fenômeno e descrever como é que eu faço isso então como é que eu por exemplo pego as coisas que interagem aqui não como é que eu descrevo isso como é que eu faço e aí a gente pode fazer isso de uma série de formas mas todas elas se primeiro tem que dizer todo mundo que está aí quer dizer eu tenho que dizer absolutamente todos os elementos que interagem todas as coisas que estão interagindo o que são elas e como é que eu observo então normalmente a gente descreve uma coisa através de predicados através de atributos que a gente vê tá como cor posição massa velocidade afinidade afinidade química textura simpatia se for um ser humano ou não é então o que que é um aspecto um aspecto é virtualmente qualquer coisa que pode ser observada e que tenha uma qualidade e obviamente que quando a gente vai descrever uma coisa a gente escolhe por exemplo eu tenho N aspectos por exemplo para descobrir uma bola de bilhado e eu escolho usar quatro por exemplo posição cor peso supondo que todo mundo é esférico eu não preciso de forma mas se se não for esférico eu preciso de forma então é importante notar que esses aspectos são uma escolha a gente escolhe o que a gente vai observar e essas escolhas dependem das coisas que a gente está querendo responder das coisas que a gente está querendo entender no processo de aprendizado então por exemplo para partículas subatômicas a gente sabe que tem uma série de aspectos que é spin massa e carra elétrica e cor quântica é uma outra cor que a gente conhece então tem pessoas aí no próprio NCC muito mais capazes de descrever para vocês todos os aspectos que a gente usa nas partículas quânticas do que nas partículas subatômicas do que eu tem os átomos que aí você tem forma você tem saber se um orbital está completo ou não tem peso tem posição na tabela periódica então tem uma série de atributos que você observa que são úteis podem ser úteis para você descrever o que está acontecendo como essas coisas interagem por exemplo no caso de moléculas a conformação espacial passa a ser importante mas menos importante no caso da química normal química simples e mais importante no caso da bioquímica porque a forma a formação espacial da molécula pode se alterar alterando as propriedades químicas da molécula então é só para vocês verem que essa com livre entre aspas com flexível essa coleção de aspectos a serem arrolados que descrevam as coisas que interagem podem ser podem ser então e aí repara que quando eu estou falando aqui eu tenho as coisas e meu pensamento principal está na coisa que está interagindo mas se você vai olhar uma equação em física se você vai olhar uma descrição de um fenômeno químico em qualquer livro o que você vê mais é um foco nos aspectos do que nas coisas em si mas é importante sempre lembrar que cada aspecto está associado a uma coisa e aí a gente pode ter simplesmente uma coleção de aspectos em que eu abstraio das coisas ou pelo menos deixo as coisas que estão interagindo como uma espécie de sujeito ou que é quem vai fazer ação mas ele você não vê você só vê o efeito depende também isso depende das técnicas de observação dos aparatos de observação que você tem por exemplo até o início dos anos 2000 por aí você para observar uma célula ou o que tinha dentro da célula a única forma que a gente tinha é pegar a célula e espremer fazer uma sopa de produtos químicos na realidade você não pegava nenhuma célula a gente pegava uma população de célula macerava amassava e destruía toda a organização toda a estrutura de célula e tinha um perfil de produtos químicos que bioquímicos que você observava e era assim que era observado isso tinha certas limitações e hoje em dia você tem técnicas de marcação luminosa e de outras de rádio também mas as mais interessantes são as luminosas em que você pode ver você faz a parede da célula ficar transparente e você vê o movimento das moléculas você consegue rastrear o que está acontecendo dentro de uma célula bastante bem a consequência disso por exemplo é que para os biólogos você conversa com biólogos eles dificilmente falam em localização eles falam por exemplo numa organela eles falam numa proteína mas eles não falam da localização dessa proteína não sei de forma muito genérica ultimamente não ultimamente isso vem mudando e uma coisa que é importante de saber se a mesma proteína dentro do núcleo ou fora do núcleo pode ter efeito completamente diferente do ponto de vista biológico ou de qualquer outro material bioquímico substância bioquímica e aí a gente consegue montar um quebra-cabeça que literalmente é montar um quebra-cabeça que é o que a pesquisa científica faz nessa área em qualquer outra área as pésperas do quebra-cabeça que são esses objetos na realidade os seus atributos mais do que os próprios objetos é que vão determinar como é que a gente pode entender isso está certo? Então a gente pode fazer uma série de coisas que é o processo todo o processo científico naquelas várias classes de fenômeno como você descobre as coisas como você descobre o que está acontecendo como são feitas essas alterações dos aspectos muda muito percebe? Onde é que eu estou? Eu estou aqui tá? Então o que é importante nesse quadro que eu estou falando? O que é importante é quando um aspecto se altera tá? Então tudo isso que eu fiz aqui para descrever isso é a parte técnica que eu tenho que criar variáveis porque em princípio um aspecto vai variar então eu tenho que dar um nome a essa possibilidade de variação e isso são o que a gente chama normalmente de variável né? Então a gente observa um aspecto ou vários aspectos colecione de aspectos e se algum desses aspectos se altera né? Durante o tempo que a gente está observando a gente diz que alguma coisa mudou alguma coisa aconteceu e isso a gente chama de vou chamar de um evento né? Então um evento é toda a alteração de alguma coisa que se observa de um fenômeno ou numa porção da natureza né? Uma coisa é observar é que se eu tenho duas coisas por exemplo duas partículas né? Eu não necessariamente tenho o mesmo os mesmos aspectos numa e noutro e pode ser diferente tá? Por exemplo se eu vou no caso de uma mesa de bilhar eu tenho duas bolas uma bola de borracha outra bola de de mármore como eu costumo ser e e aí os aspectos que eu tenho que associar a bola de borracha são diferentes dos aspectos que eu vou associar a bola normal né? Que é de mármore e é dura extremamente rígida enquanto que a de borracha não é e elas podem interagir não tem problema nenhum das duas bolas das duas coisas com aspectos diferentes interagindo mas a gente vai ter que dar conta ao descrever essa interação o que o que que tá como um aspecto acerto a ele né? Então essa essa é a ideia e é sempre importante que tudo isso que a gente tá fazendo são escolhas a gente escolhe o que a gente vai representar a gente vai escolher a gente vai observar e é óbvio né? deve ser óbvio que quando você faz essa escolha você tá criando uma janela de observação você tá abstraindo de certas coisas que eventualmente podem voltar vir a cair na sua cabeça e mostrar que são importantes e que você desconsiderou uma coisa que você tinha que ter considerado isso faz parte do processo de aprendizado não há como fugir disso ninguém nasce sabendo a humanidade não nasceu sabendo é só importante depois eu vou voltar atrás naquela crônica pra saber como as coisas mudam ao longo do tempo mesmo dentro de uma disciplina científica tá? e aí mas eu posso ter duas coisas ou mais coisas né? um conjunto de aspectos ou um subconjunto de aspectos constante né? por exemplo eu posso ter uma coisa com um aspecto um, dois e três que é exatamente o mesmo aspecto um, dois e três daqui por exemplo posição massa e velocidade né? então quando eu tenho isso quando eu tenho essa eu posso criar analisando o conjunto mínimo de de atributos que eu preciso pra caracterizar uma uma coisa eu posso criar coisas que são conceituais por exemplo uma partícula ou uma onda ou um campo né? por exemplo qual é a diferença entre uma partícula e um campo? ou melhor mais simples qual é a diferença entre uma partícula e um corpo? a diferença mais gritante mais pronunciada que existe é que uma partícula não tem volume só tem uma posição no espaço e no tempo enquanto que um corpo tem um volume e pode ser pensado como uma coleção de partículas mas aí é uma abstração matemática que faz isso de você olhar o corpo como um conjunto de partículas que ocupa cada uma delas como uma posição no espaço se essas partículas são materiais elas têm o que em ontologia se chama de penetrabilidade ou seja duas partículas que são materiais não podem estar no mesmo lugar do espaço dependendo no mesmo lugar do espaço ao mesmo tempo né? ou uma ou outra isso é uma também é uma hipótese de trabalho também é um um pressuposto mas que afeta de forma muito pronunciada as as diversas ciências certo? Então com isso eu posso ter várias classes de objetos por exemplo eu tenho campos e ondas qual a diferença entre um campo e uma onda? Eu vou deixar vocês pensarem a respeito disso né? Mas essencialmente como a gente viu uma onda pode ser tanto um objeto quanto uma tanto tanto uma coisa que interage como um fenômeno né? Há uma onda resultado de 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 interação de outras coisas mais básicas por exemplo os pontos de um campo de uma coleção de partículas mas é basicamente a gente tem que é é a onda tem certas características que os campos não tem e vice-versa a onda é muito mais localizada do que o campo o corpo tem uma fronteira geral que um campo não tem e a gente pode fazer essas comparações nunca nunca levei isso ao extremo de listar todos os atributos de um e de outro mas é é importante que a gente saiba aqui que a gente tem classes de objetos e que essas classes cada uma delas tem características específicas por exemplo qual é a diferença entre uma partícula e um indivíduo se você pensa um indivíduo como um elemento de uma população e não como um ser humano um organismo qualquer mas uma população qual seria a diferença entre uma partícula e um indivíduo mais pronunciado que se pronuncia tá bom o indivíduo tem volume a partícula não tem mas 90% dos casos quando você trabalha com indivíduos você descreve um fenômeno falando de indivíduos você não não fala da forma do corpo dele da forma que o indivíduo tem isso é abstraído completamente mas tem uma coisa que não é abstraída quando você diferencia uma partícula de um indivíduo é que o indivíduo tem a capacidade de decidir de escolher e a partícula não tem então numa determinada situação numa determinada interação uma partícula vai ser sempre passiva e um indivíduo não o indivíduo pode escolher por exemplo quando a gente faz experimentos com células e as células você põe dois nutrientes no disco da célula você põe dois nutrientes uma parte das células que não tem nada a ver com a proximidade uma parte das células se dirige na direção da fonte de um dos nutrientes e parte das outras células se dirige na direção do outro nutriente isso indica uma escolha porque se fosse aqui está mais perto daqui vai para cá aqui está mais perto daqui vai para cá é passivo você só está baseado na intensidade do sinal que chegou mas se não é assim se uma célula está aqui mais longe dessa fonte do que dessa escolhe ir para cá em vez de ir para lá é porque de alguma forma a gente pode dizer que ela tomou uma decisão e preferiu ir para lá não foi induzido tem forma de a gente verificar isso tem experimentos feitos o primeiro que eu vi falar foi em 2009 mas tem vários outros experimentos feitos a respeito disso e as células realmente são capazes de decidir então elas são indivíduos e não partículas isso já é uma grande diferença e como indivíduos são elementos básicos da biologia enquanto partículas são elementos básicos da física e da química aí a gente já vê uma diferença fundamental entre a fenomenologia descrita pela biologia e a fenomenologia descrita pela física e a química e aqui eu estou falando da química simples a química não bioquímica então essas coisas conceituais elas também tem a ver com as classes de fenômenos as classes de coisas tem a ver com as classes de fenômenos nas quais elas estão imersas e isso é uma é uma questão de geral em ciência você tem sempre essa relação então a essas coisas abstratas ou conceituais você consegue uma 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 arquitetura uma biologia é a essas a essas coisas eu vou chamar de coisas típicas ou de coisas conceituais de conceitos diferentes do que é um elemento que pode interagir e provocar um fenômeno tá em ecologia a gente tem indivíduos populações comunidades e uma comunidade é uma entidade é uma coisa que interage ou com uma população ou com uma outra comunidade ou com um indivíduo isso a gente pode sempre sempre fazer da mesma forma que uma partícula pode vir e bater um corpo e interagir com o corpo e por aí vai então dentro dessa classificação que eu tenho está mais ou menos correlacionado não associado mas correlacionado com o tipo de coisas que eu tenho mas essencialmente um tipo de coisas ela tem se duas coisas são do mesmo tipo elas tem que ter um conjunto mínimo de atributos que é o mesmo para poder caracterizar a classificação muito bem então a gente viu a gente aqui certo que um fenômeno é um conjunto de coisas que interagem e interagir não provoca um evento provoca essa mudança nos aspectos certo então para acabar de descrever um fenômeno eu já descrevi as coisas já discutiu como é que a gente descreve as coisas e eu tenho que agora discutir como é que eu vou descrever as interações e aí a banda começa a ficar mais interessante porque existem as interações pelo menos em física as interações são sempre observadas indiretamente vocês lembram que eu falei que num fenômeno físico num fenômeno físico a gente pode ter qualquer coisa interage ele é não restrito irrestrito então qualquer coisa interage com qualquer outra coisa tá o que o que que é o que que a gente pode fazer com isso o que significa que é a a informação sobre quem interage com quem perdão a descrição sobre de quem interage com quem não traz nada de muito novo né porque todo mundo interage com todo mundo entende então por exemplo do caso do sistema solar né eu tenho todos os planetas e todos os planetas e o sol e mesmo que a intensidade da interação não seja a mesma a atração gravitacional ocorre para todo mundo então o sol atrai mercúrio mercúrio atrai vênus vênus atrai mercúrio e por aí vai então no fundo se eu ponho numa tabelinha quem pode interagir com quem essa tabelinha fica cheia né tudo bem eu não preciso disso então para descrever o fenômeno porque isso aqui vai sempre estar cheio né mas observe que eu já tenho outras coisas que é que eu estou fazendo uma seleção aqui né quando eu falo do sistema solar eu estou falando só dos planetas e do movimento dos planetas na maior parte das vezes e aí a gente a gente pode se perguntar se isso é tudo no sistema solar se é tudo no sistema solar e a gente está dizendo que então não existem campos eletromagnéticos no sistema solar não existe mais nada não existe esteroides não existe os planetas e a força gravitacional isso é uma abstração e a gente por exemplo a dica de entender como é que o vento solar afeta e se afeta ou não afeta por exemplo os vários planetas e como ele afeta então isso é feito de forma inconsciente pelo menos quando a gente tem um primeiro contato com o fenômeno do sistema solar foi feito assim historicamente e aos poucos você vai descobrindo que o buraco é mais embaixo e que tem vento solar você tem campos eletromagnéticos no jogo você tem outros focos menores que são os cometas e asteroides fazendo alguma coisa lá que a gente não sabe o que é só bonito ótimo se for enfeitando nossa vida estão enfeitando nossa vida mas é uma parte do fenômeno que é desconhecida exatamente qual é o efeito dele o vento solar já se sabe mais alguma coisa ele ele traz uma série de energias sutis para para a atmosfera terrestre e e é isso que é a ideia a ideia que a gente vai aprendendo aos poucos e por isso a gente abstrai isso também tem a ver com a escala tanto das mudanças quanto a escala de percepções e a escala de percepção dos objetos e a escala de percepção das mudanças está certo isso é é fundamental então a gente já listou a gente já viu como é que eu posso listar todas as coisas e as interações então a primeira coisa que é interessante dizer é se todo mundo interage com todo mundo tudo bem eu tenho provavelmente um fenômeno físico ou se todo mundo não interage com todo mundo como é o caso por exemplo da química então essa 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 tabela aqui que ela é cheia no caso da sistema solar o caso da química não vai ser cheia e de onde resulta que eu tenho quando eu falo dos reagentes e dos produtos aqui eu tenho um grafo que uma matriz esparsa que pode ser representada como um grafo isso aí é um é um teorema de um algoritmo matemático que fazem isso então não tem restrição qualquer matriz esparsa pode ser representada como um grafo e as matrizes elas servem para dizer quem interage com quem então se A interage com A ou A interage com B etc então aqui tem que A interage com B e que B interage com A tá mas aqui eu tenho que ser interage com C mas não tenho C interagindo com mais ninguém esse é um exemplo aqui que pega um pouco mas essencialmente eu tenho que restrições sobre quem interage com quem aí eu uso eu posso usar um artefato que é um artefato matemático e que se chama grafo de interações para essa primeira aproximação com quem interage com quem então o primeiro foco que a gente tem quando a gente olha um fenômeno que eventualmente pode ser bem complexo é o grafo de interação que não é olhado na física porque como eu já disse todos na física toda tabela de interação ela é cheia né então por definição o grafo de interação é um grafo onde cada nó é um dos das coisas que interagem tá certo e cada arco representa uma possibilidade de interação não uma ocorrência né por exemplo é G pode interagir com C não aqui é B mas então caso P pode interagir com C mas não pode interagir com A e isso é uma informação extremamente importante certo essa informação que é dada pelo grafo de interação né e esse é um elemento é um instrumento é bastante usado de forma inconsciente mas é um instrumento legalmente definido já desde o início do século passado e essencialmente ele diz quais as variáveis ou quais os atributos ou quais os objetos interagem com quais outros objetos ou quais outras variáveis né importante notar que eu tô falando de grafo aqui mas no caso esse grafo de interações no caso de por exemplo de redes metabólicas ele pode ser um hipergrafo tá no caso de cadeias tróficas de redes tróficas também tá então você tem que isso é uma definição então o caráter associado não é uma interação mas é uma possibilidade de interação e e com isso eu começo a descrever minhas interações para descrever completamente as interações o que eu tenho eu tenho que essencialmente que eu tenho que essencialmente dizer o que que acontece no interação porque até aqui eu só disse que C podia interagir com E mas eu não disse como eles interagem não disse o que que é trocado não disse a velocidade do que é trocado nada disso então quando a gente faz e quando a gente terminar de fazer essa descrição aí a gente entra num conceito de sistema então sistema também pode ser definido de forma simbólica e um sistema é um conjunto de coisas que interage mantendo alguma relação entre eles quer dizer nessa interação pode ser uma coisa completamente louca mas formalmente você pode dizer que o sistema é um par de coisas e relações que trabalham em conjunto o que a gente vai colocar aqui como interação possível ou não possível depende claro das escalas que a gente está trabalhando das escalas que a gente consegue perceber e da habilidade do processo de observação e aí tantos observadores como a metodologia e os instrumentos de observação serem capazes de detectar uma mudança ou não então nessa definição é importante de notar que nessa definição de sistema não entra tempo não entra espaço e não entra nada é mais geral do que a definição que a gente tem normalmente então voltando para a física eu tenho que aqui todo mundo interage com todo mundo e é importante notar que tanto os gráficos de interação como os sistemas eles são artefatos intelectuais eles são construções são conceitualizações mentais que a gente usa para estudar que a gente desenvolveu a ciência desenvolveu para estudar os fenômenos tá bem? Então o interessante aqui que 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 no caso aqui é um exemplo tá vendo no caso aqui mais detalhado que eu tenho que eu tenho aqui em cada arco desse uma equação desse tipo o que que os reagentes como é que os reagentes quais são os reagentes quais são os produtos e eventualmente uma fórmula uma explicação de como qual é é a velocidade do acessamento e como essa conversão aqui depende da concentração de cada um desses dessas substâncias isso aqui é um exemplo de uma de um de uma rede metabólica dos quais modem só pra você ter ideia de como um grafo desse pode ficar complicado entendeu e isso não é o grafo mais complicado que você vai encontrar na vida né porque o tabulismo dos quais modos que são animais pequenininhos muito simples em termos de estrutura interna ocorre isso é relevante né então no sistema eu tenho duas coisas que são extremamente importantes primeiro como a gente descreve mais detalhadamente o que ocorre em casa interna e o segundo conceito importante relativo ao sistema é o conceito de estado de um sistema conceito de estado de um sistema deixa eu só ver aqui o conceito de estado de um sistema é um conceito extremamente importante ele é simples e ao mesmo tempo ele é sutil então o estado de um sistema é um conjunto de valores de um atributo um atributo para mim é um avaliado pode ser pode ser quantificado pode ser um número pode não ser um número mas ele varia é uma coisa que varia com o desenrolar do fenômeno com o comportamento do fenômeno por exemplo uma uma molécula que altera a conformação espacial dela ela pode alterar a reatividade química dela e mais que isso ela pode alterar em quem ela pode reagir se a molécula for grande então é o conceito de estado do sistema é um conceito de valores é um conjunto de atributos na verdade é um conjunto de valores desses atributos e aí valor eu não estou necessariamente me definindo alguma coisa que seja numérico o valor pode ser uma estrutura matemática qualquer então ela tem o valor e esse conjunto de valores num determinado instante de tempo ele permite que a gente adivinhe eu vou deixar aqui a palavra adivinhar para isso mas que a gente tenha uma ideia do que que vai como é que o fenômeno vai evoluir imediatamente após o tempo de observação do estado é essa definição de estado é uma definição vaga mas que quando se põe na prática ela não é vaga porque ela é vaga aqui porque eu não tenho nem o fenômeno nem os atributos colocados certo mas ela pode ser muito pontual e detalhado mas a ideia do estado do sistema é um conjunto de informações que te permite que nos permite inferir qual será o comportamento do fenômeno no futuro no futuro imediato e o importante é que a ideia de estado ela não certamente ela permite ocultar um monte de detalhes dentro do sistema então ela é um artefato de simplificação enorme e extremamente importante quando a gente consegue definir um estado para um fenômeno a gente tem metade do caminho da modelagem da representação desse fenômeno feita se não mais é uma coisa muito importante bom eu vou parar por aqui porque eu quero deixar esses minutos para quem tem alguma pergunta e eu e aí que é minha moderadora eu vou parar eu não sei se eu paro o partilhamento aqui ou não ou se eu deixo ou se eu deixo como está alguém tem uma pergunta alguém quer fazer alguma pergunta que eu possa ver porque eu não sei se eu vejo o Pedro ainda não tem nenhuma pergunta pessoal tem alguma pergunta para o professor é o momento de vocês interagirem com ele tão tímidos ainda mais assim entendeu de longe impessoal etc e tal é sempre é sempre complicado está andando Tiago Pontes Leite fala ótima temática professor parabéns pela apresentação está super está bem didático é mas isso não são perguntas muito obrigado pelos elogios muito obrigado pelos elogios né então tudo bem de repente vocês pensem amanhã vocês vão ter tem mais algumas coisinhas de sistema que eu vou começar falando amanhã né e vou seguir adiante com a parte de modelagem realmente em direção a parte de modelagem de representação do fenômeno das possibilidades que a gente tem antes de fazer uma crítica a tudo isso que eu estou te contando para vocês agora tudo vem é histórico né é feito há séculos então é só uma forma de descrever nova mas o que é feito normalmente é bem tradicional e aí depois para introduzir umas ideias novas que eu vou precisar que são necessárias para a gente poder escrever o processo científico e o meio científico de uma forma inteligível né de uma forma que a gente possa entender discutir a respeito certo então tá aqui ninguém tem pergunta amanhã a gente continua eu espero e a gente se vê amanhã tá muito obrigada professor obrigado a você por tudo até até amanhã tá bom até mais até mais professor e agora vamos seguir tchau